A O que tem esse homem? Tá cansada no meio da brincadeira E dançando fora de compasso Alta! Se apaixonar no braço E me tem no braço assim girando O chacho me esfreitou na capião Se apaixonar no meu mais fracasso E me engana A, E, 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 A O que tem que fazer?